Ana Clara chegou ao hospital acompanhada da mãe e de um tio. A família foi recebida pelos médicos Zacarias Calil e Fernando Martins. São os dois que acompanham o caso da menina que chora sangue desde que a família chegou em Goiânia há dois meses. Apreensiva, a mãe da pequena Ana Clara segurava os exames com o resultado. Mas logo, a apreensão deu lugar ao alívio. Foi constatado que está tudo normal. Os vasos estão com bom calibre, não tem a presença de hematomas, não tem a presença de sangramento em atividade, não tem nada disso. Então é um exame que nós agora paramos por aqui. Porque a próxima etapa, se tivesse o sangramento em atividade, seria através da arteriografia. O exame de anjo-ressonância chegou às mãos dos médicos faltando o laudo final. Mas o doutor Zacarias diz que isso não interfere no diagnóstico. A família só conseguiu fazer o exame, que é muito caro, depois que a Record TV mostrou o caso da Ana Clara. Uma mulher que não quis se identificar foi quem pagou tudo. A mãe da menina fez questão de agradecer. Não tive contato pessoalmente com ela, com a pessoa. E só agradecer a ela o que ela fez, né? Agradecer também. Tem muita gente para agradecer. Realmente a gente recebeu muita ajuda aqui, de doação, de roupa, cesta básica, até em dinheiro mesmo a gente recebeu ajuda. O próximo passo agora fica por conta da família. A Ana Clara agora precisa descansar e também tomar todos os medicamentos. Se ela seguir o que os médicos passaram, em mais ou menos 30 dias, o sangramento deve parar 100%. Ana Clara tem 11 anos e começou a chorar sangue depois que um colega de sala bateu a cabeça dela contra uma barra de ferro, dentro do ônibus escolar. O caso aconteceu no Pará, cidade onde a família mora. A pancada teria sido tão forte que rompeu uma veia da cabeça da menina. Agora, sabendo que tudo, aos poucos, vai voltando ao normal, tanto a mãe quanto a criança estão ansiosas para voltar para casa. Ver os outros guris que ficou. Mas valeu a pena vir ao Goiânia? Valeu. Valeu, né? Tem dois meses que eu estou aqui, talvez se eu tivesse ficado lá, não teria resolvido. Doidinha para voltar para casa. É. Lá é muito mais melhor, que ficou perto dos irmãos.